Olá pessoal, eu sou a Kika e esse é o resumo semanal de notícias da Palmage. Pra quem não conhece, Palmage é um site dedicado à League of Legends que cobre desde esportes até notas do PBE. E agora, toda semana, eu vou trazer aqui no meu canal um resumo das notícias do site. O próximo evento no League of Legends é o Ano Novo Lunar e nós já temos imagens da tela de login. Se você prestar bem atenção, você consegue ver as três novas skins, que é a Riven Dracônica, a Diana, a Deusa da Lua e o Trindamere dos Reinos Combatentes. E a gente também já tem Splash Art pra essas três skins, dá uma olhada. Além disso, também saíram os novos ícones de Invocador do Ano Novo Lunar. Dá pra ver que eles têm relação com as skins, eu só espero que a gente não tenha que comprar a skin pra poder usar esses ícones, porque eles são muito bonitos. E pra aumentar a segurança dos jogadores, a Riot finalmente anunciou a verificação por e-mail. Agora você pode cadastrar um e-mail associado à sua conta do League of Legends e ser avisado sempre que acontecer alguma coisa com a sua conta. Se você quiser cadastrar o seu e-mail, é só entrar no site oficial do League of Legends. E se você ainda não tá convencido, a Riot tá oferecendo um bônus de IP de quatro vitórias pra quem ativar a verificação. Na próxima atualização, a Riot vai implementar o sistema de faxina nos nomes de Invocador, que é um sistema automático pra se livrar dos nomes de Invocador que não são utilizados. Cada nome tem seis meses de imunidade e a partir do level 6, ganha um mês a mais pra cada level que você ganha. Lembrando que não é só porque você perdeu o seu nome de Invocador que você não tem mais a sua conta, você só precisa escolher um nome novo pra ela. Todos esses nomes que forem desativados só vão poder ser tomados através do Mood de Nome. Jogadores novos não podem criar conta usando esses nomes de Invocador. E uma novidade é que agora troca de nome também pode ser comprado por IP, pelo valor de 13.900 IP, ou pela metade do preço de IRPs entre os dias 14 e 28 de janeiro. E durante essa semana, o Rioter Broken Sword comentou que esse ano será o ano dos Reworks, muito mais do que o ano de novos campeões. Aproveitando a deixa, eu quero saber de vocês qual campeão vocês acham que precisa urgentemente de um Rework. Sem querer influenciar ninguém, mas na minha opinião é a Morgana, porque apesar de ela ter splash arts bem bonitas, ela é muito estranha em game. E agora que eu já influenciei vocês, é só deixar um comentário aqui na descrição do vídeo. E falando sobre esportes, por problemas burocráticos, a equipe Lemon Dogs foi desclassificada da LCS Europa. A equipe não entregou a documentação exigida a tempo e assim foi removida da competição. A vaga que era da Lemon Dogs agora fica com a equipe Super Hot Crews, que disputou essa vaga com a Meet Your Makers e Ninjas em Pijamas. Lembrando que a LCS Europa começa dia 14 de janeiro. E o Espion, ex-Pen Gaming e ex-Cyber Gamer, anunciou sua nova equipe de League of Legends. É o Make a Difference Gaming ou apenas Mad Gaming. Além do Espion, o time conta com os jogadores Fafnis, que é ex-Cyber Gamer, e Franklin, Zirons e Claude Prince. Esses três não muito conhecidos, mas promessas do cenário. A equipe vem treinando junto desde novembro de 2013 e pretende, já em fevereiro, estar treinando todos juntos na sua Gaming House em São Paulo. E chegamos ao final do nosso resumo semanal, que cobriu os dias 5 a 12 de janeiro de 2014. Não esqueçam que todos os links do que eu falei estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau! Tchau!